Música Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei para alterar a lei de diretrizes orçamentárias de 2023. O deputado Eduardo Botelho quer adequar a legislação estadual à federal, permitindo que municípios com até 50 mil habitantes recebam repasses mesmo quando estiverem inadimplentes. Nós precisamos criar uma condição para os municípios menores. E esses municípios menores muitas vezes não têm condições de fazer as obras sozinho. Ele precisa do Estado, ele não tem condições nem de lidar contra a partida. Então mesmo ele estando na imprenta, essa PEC permite que eles possam receber recursos do governo e fazer as suas obras. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas ainda de enfrentamento à Covid-19 e suas consequências. Isso porque a situação financeira de muitos municípios foi agravada pela crise sanitária, em especial os menores, o que levou alguns deles à inadimplência. Acontece que um dos requisitos para receber repasses e transferências de outros entes é justamente estar com as contas em dia. Para o deputado Valdir Barranco, que já foi prefeito de Nova Bandeirantes, uma cidade que tem hoje cerca de 15 mil habitantes, Essa restrição penaliza e dificulta ainda mais a situação desses municípios. Os grandes municípios já sofrem. Quanto menor, maior a dificuldade. Sob o aspecto técnico também, de contratação, de técnicos para fazer esse acompanhamento. Os próprios secretários, né? A gente tem dificuldade. E aí, como são muitas certidões, mas são muitas, não se dá conta de manter todas elas numa condição que permita o recebimento hoje com a atual legislação de recursos. Nacionalmente nós já temos isso e aqui é importante que isso ocorra também. Então vamos trabalhar para que seja aprovado e amenizado o sofrimento dos municípios, principalmente os menores aí. Legenda Adriana Zanotto